Olá, boa noite, é você que acompanha o Portal Boca no Trombone, eu sou a Cauana Neitzel e hoje a gente vai falar de um assunto bem delicado e também muito pontual neste momento que estamos vivendo, setembro, mês do setembro amarelo, uma campanha aí de prevenção ao suicídio que acontece aqui no Brasil desde 2015, quando foi instaurada e vem ganhando força a cada ano, a cada setembro a gente vê mais essa discussão das questões de saúde mental, do cuidado e a prevenção do suicídio. Para falar sobre o setembro amarelo, hoje a gente tem um convidado especial aqui no BNT Entrevista, a gente conversa com Elias Minazzi, que é terapeuta haikiano. Olá, boa noite Elias. Tudo bem, como é que está você? Tudo certo. Elias, a gente fala sempre desse setembro amarelo, é um mês de cuidado, de prevenção ao suicídio, eu gostaria de saber a sua interpretação como terapeuta de como o que esse mês representa. Primeiramente, eu queria dar boa noite para quem está nos assistindo, nos ouvindo, eu acho muito importante o trabalho que vocês fazem de informação, hoje com a internet a gente ganhou a possibilidade de sair das mídias tradicionais, TV, rádio, que todo mundo ficava preso ali e a gente pode levar informações de qualidade para as pessoas. Eu acho isso fundamental e muito importante, já deixo aqui para o Marco Silva os meus parabéns pela iniciativa dele e para você também. Veja, o setembro amarelo é uma campanha promovida pela Associação de Medicina, pela Confederação de Medicina, pelos órgãos de medicina e é muito importante, porque traz para a discussão na sociedade um tema que é muito marginalizado, estigmatizado, vamos falar assim desta forma. O que significa isso? significa que as pessoas não querem falar e nem conversar sobre a morte. E também não querem conversar sobre os transtornos e o problema da saúde mental que hoje, principalmente depois da pandemia, ficou de forma aguda na nossa sociedade. Dentro do meu consultório, o que eu mais vejo são pessoas tentando reelaborar a sua vida e tentando dar sentido para tudo que acontece dentro da existência. E eu acho que essa campanha traz para a sociedade um momento de reflexão. E como sociedade a gente precisa refletir sobre isso, para a gente poder encontrar formas, maneiras, para a gente encontrar caminhos, para que a vida seja valorizada e seja preservada de uma forma mais digna, vamos chamar assim. Elias, o senhor falou que as pessoas buscam esse sentido para a vida. Eu acho que a nossa intenção aqui é conversar com o pessoal de casa e buscar entender quando que é necessário buscar uma ajuda, uma terapia, uma psicóloga. Como que o senhor vê essa necessidade e aonde as pessoas podem sentir esses primeiros desafios, essas primeiras necessidades de procurar um profissional? A primeira coisa, talvez, a gente tenha que desmistificar o conceito de saúde mental. Por muito tempo, e eu sou de uma geração anterior à sua, posso dizer isso, a gente dizia só vai fazer um tratamento quem é maluco, quem é louco. E inclusive usava essas expressões, louco, doido. Hoje em dia, a gente nem utiliza isso mais. Então, assim, é muito importante que a gente entenda que a saúde, ela não é uma gaveta, um móvel com gavetas. Imagine um móvel com gavetas. Eu abro aqui, meu corpo está bom, meu fígado está ok, meu cérebro está ok, minha saúde... Não, a saúde é um composto geral. A gente usa muito uma expressão, é uma manifestação holística. O holos, quer dizer, o todo é saúde. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender dentro da saúde mental é tudo o que eu não consigo lidar na minha vida pode se constituir um motivo, um gancho, pode se constituir uma forma de eu precisar de ajuda. E, veja, quando a gente fala disso, nós vivemos uma sociedade hoje que tudo é muito complexo. E, assim, se a gente olhar para a sociedade do passado, eu falo isso muito, principalmente com as minhas pacientes que engravidam, os casais que engravidam. No passado, você morava perto da sua família, então você tinha a sua mãe, seu pai ali perto, tinha a sua tia que morava ali, seus primos que moravam lá. E esta comunidade, este grupo de pessoas dava suporte, muito suporte, para as necessidades das pessoas. Hoje, nós vivemos num mundo diferente. Eu, por exemplo, sou de Goiânia. Eu, com a minha família, moramos aqui. Nós não temos nenhum familiar. E isso acontece muito, principalmente com a sua geração, que quer ir morar na Europa, sei lá, na Ásia, nos lugares mais longínquos. Então, veja, antigamente, este grupo, este suporte, mantinha uma certa relação de valor, uma certa relação de apoio, que as pessoas se sentiam um pouco mais relaxadas. Hoje, este suporte praticamente não existe. Para muitas pessoas, não existe. E aí vem a necessidade da pessoa pensar um pouquinho também, não só na sua saúde física, mas também na sua saúde mental, e pensar como ela pode gerir melhor os seus problemas do dia a dia. Eu queria trazer uma situação que eu vi ontem no Instagram. O Instagram é um negócio... A principal ferramenta. Vou te contar. A gente tira coisas boas e más, como aquele baú antigo das casas das avós. Mas eu vi uma situação ontem. Um motociclista, numa rodovia em Curitiba, começou a discutir com um sujeito no trânsito. Ele estava num carro. E aquela briga de trânsito, que é uma coisa... Me desculpe a expressão. Idiota. E ele tentava chutar e dar socos no carro do sujeito. E foi aquela coisa. Ao final, aconteceu uma tragédia. Aconteceu uma tragédia. Não vou nem falar do que aconteceu, mas aconteceu uma tragédia. Então, a gente pensa assim... Quer uma coisa mais idiota do que uma briga no trânsito? Pois é. Mas então, se eu não consigo lidar com um trânsito, que é uma situação onde é extremamente contornável, eu estou dentro do meu carro, eu estou dentro do meu veículo e eu tenho absolutamente controle daquilo, como é que eu vou lidar com situações onde as relações são mais estreitas? E aí vem a resposta na sua pergunta. Fiz um caminho longo, né? Que é... Quanto mais próximo o conflito, às vezes é mais difícil de lidar com ele. E esse conflito próximo vai crescendo como se fossem ondas ou pedra atirada no lago e vai ampliando o conflito para outras áreas da minha vida. Às vezes o meu conflito é intrapsíquico, ou seja, está comigo, dentro de mim. Às vezes o meu conflito é com as pessoas mais próximas. E isso vai ampliando. Passa para o meu trabalho, passa para os meus vizinhos, passa para as pessoas que eu conheço. E vai ampliando. Daqui a pouco a minha vida começa a ficar um pouco insustentável e fica, às vezes, difícil de pensar numa solução para todos os conflitos que se instala. E como que a gente pode trabalhar de uma forma de... Quando a gente percebe que uma pessoa não está bem, necessariamente, que não está como ela costumava ser, de certa forma, muda-se o seu posicionamento, o seu jeito. E a gente quer ajudar, mas não quer ser invasivo na vida dessa pessoa. Como que a gente pode falar, conversar com um colega, um amigo, olha... Tentar falar para ele, busque uma ajuda, mas sem querer ser invasivo na vida dele. Bacana. Boa a sua pergunta. A primeira coisa que a gente precisa entender, assim, como é o funcionamento daquela pessoa. E você falou uma coisa muito legal aí. O jeito. O jeitão. Eu uso essa expressão. O jeitão. Porque isso quer dizer muito da personalidade, quer dizer muito do caráter, da forma como a pessoa se organiza e vive. Cada pessoa tem seu jeito de funcionar. A gente não é uma IA, programada para obedecer sempre do mesmo jeito. Nós temos o nosso jeitão de funcionar. E a gente precisa entender que esse jeitão foi construído a partir de uma experiência na minha infância. Quando começa a construir esse jeitão? Desde o momento em que meus pais fizeram sexo. E foi concebido. E eu fui engravidado. E depois eu nasci. E depois eu fui crescendo. Então, isso vai gerando o jeitão que eu estou no mundo. E esse jeitão pode ter, às vezes, alguns transtornos mais sérios. Alguns transtornos psiquiátricos. É coisas que precisam de tratamento mais profundo. Então, a primeira coisa a identificar é assim. Eu tenho um jeitão que precisa de um cuidado mais permanente? Às vezes, sei lá. Eu tenho um transtorno bipolar. Às vezes eu tenho um transtorno... O que hoje está muito em moda. O TDAH. Todo mundo quer ser TDAH. Outros transtornos psiquiátricos mais profundos. Transtornos mais psíquicos. Transtornos que podem desorganizar a pessoa de uma forma mais profunda. Então, essa pessoa precisa de um acompanhamento mais perene. E se ela foge do acompanhamento, do tratamento, seja do que for, os familiares, os amigos precisam estar de olho. Se a pessoa, por exemplo, tem um transtorno de esquizofrenia e essa pessoa não quer tomar medicamento, essa pessoa não quer ir ao psiquiatra, ela não quer ir ao psicólogo, ela não quer... Muito bem. A comunidade precisa estar atenta para isso. Para isso, nós temos algumas estruturas, como o CAPS, que fornece para a população o suporte para esse tipo de transtorno. E mesmo para quem tem condições de pagar um plano de saúde ou particular, existem outras estruturas. O importante é ficar de olho no que você disse, nas mudanças de comportamento do jeitão que a pessoa funciona. A pessoa, às vezes, fica mais agressiva, ou fica mais introspectiva, ou começa a apresentar formas de comportar que não é comum, como cortar-se, ou como se isolar dos amigos. E, às vezes, são coisas pequenas que a gente, às vezes, tem nota, ah, fulano, ah, está sumido, não sei o quê. Então, é importante este apoio. Por isso que eu relembro, de novo, naquela coisa de ter uma comunidade, um grupo de apoio. A gente não pode viver sozinho. Então, os primeiros sinais são importantes. Então, como é que a gente fala para a pessoa? Porque, se você já está apresentando um comportamento desse, certamente você já não está funcionando do seu jeitão normal. Não adianta eu chegar para você e falar, ah, vai ser um chato, ah, vai ser de novo, ah, isso. Não vai resolver a situação, né? Eu posso sugerir para que a pessoa procure ajuda. Dependendo da gravidade do caso, eu posso levar esta pessoa. Porque daí a gente tem uma escala, né? E essa escala vai desde a sugestão, desde as campanhas públicas que a saúde faz, ou a saúde pública faz, até uma intervenção. E essa intervenção pode ser até jurídica, judicial, dependendo do funcionamento da pessoa. E no meio disso está a família, a comunidade, os amigos, para perceber como essa pessoa está mudando, o que está acontecendo na vida dela. E propor soluções que podem começar desde um aconselhamento simples. Vamos tomar uma cerveja, bater um papo, eu não gosto de cerveja, então tá. Então, sei lá, vamos tomar um café, vamos tomar um chá, vamos sair, vamos conversar o que está acontecendo na sua vida, sendo um amigo mais próximo. E aí a gente pode notar o que está acontecendo nessa vida. Eu posso dar alguma ajuda? Só às vezes de escutar, calma, ajuda muito. E eu quero até dizer assim, hoje em dia na nossa sociedade, é tão difícil as pessoas pararem para fazer isso, o que a gente está falando, né? A gente não está conversando da gente, né? Mas é muito difícil parar, olhar nos olhos e dizer, tudo bem com você? Notei que você não foi jogar beat tênis com a gente, ou não foi jogar futebol, ou não foi mais no chá das amigas. O que está rolando? Sabe? E, ó, orelhona, duas orelhas e uma boca. E eu ficar escutando e ouvindo um pouco. As pessoas não têm mais tempo de qualidade para ouvir. E isso pode fazer muita diferença em uma pessoa em crise. Bacana. Elias, o senhor trouxe algo muito importante quando você falou da questão que a gente ouve bastante agora. Ah, o TDAH está em alta. Ah, as pessoas tratam, falam muito nas redes sociais, na internet, brincam muito com a depressão, com outros transtornos. A banalização de alguns transtornos. Como que a gente pode lidar contra essa banalização e ver que aquilo é um caso sério, às vezes precisa ser de medicamento, precisa ser de uma atenção, não é apenas um transtorno banalizado, como as redes vêm acabando, como as redes vêm influenciando a essa banalização dos transtornos. Bacana. Eu acho assim, a primeira coisa é entender que a comunicação é muito importante. A gente já até frisou como o veículo de vocês é importante. E do outro lado tem também a forma, vamos dizer assim, menos informativa das mídias. Então, quem pode fazer um diagnóstico? Só um profissional habilitado. Essa coisa do autodiagnóstico, vou fazer um teste na internet, né, pra ver se eu sou TDAH, sei lá, se eu sou autista, pra ver se, sei lá, eu tenho problemas X ou problema Y, isso não funciona, né. Assim, se você pensar um pouco na sua infância, você vai lembrar, assim, quando a sua mãe ou seu pai dizia, ah, o fulano é assim, 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 assim. E você fala, como? Porque é muito mais fácil o outro perceber como eu funciono do que eu mesmo. Nós temos um filtro dentro da gente que, de certa forma, oculta algumas coisas de nós mesmos. É muito mais fácil eu olhar pro outro do que olhar para eu mesmo. Então, o diagnóstico precisa ser feito por um profissional. Primeiro, antes de eu tomar qualquer medicamento. Então, vamos deixar claro aqui. Medicamento só se toma com a intervenção médica. Um psiquiatra ou um outro tipo de médico vai poder dizer você provavelmente tem esse transtorno ou esta necessidade deste medicamento. Alguns dos transtornos não são identificáveis por uma consulta de 15 minutos. Eles levam tempo para ser mapeados. Por exemplo, o TDAH é um desses transtornos. Não dá para fazer um teste de dois minutos na internet e saber por algumas das características que a pessoa tem este ou aquele transtorno. Ah, é uma pessoa agitada, impulsiva. Todo mundo, às vezes, é impulsivo. Então, assim, qualquer transtorno, qualquer problema de saúde mental ou mesmo saúde física precisa ser avaliado por um médico para eu tomar um medicamento. Bom, e psiquicamente? Como é que a gente pode tratar isso? Ah, eu estou ansioso. Muito bem. Estou dando conta da minha ansiedade? Não estou dando conta. Eu acordo de madrugada. Crise. Crise de ansiedade. Ou fico com pensamentos repetitivos na minha cabeça, sabe? Pensando, 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 pensando. E aí começa a me dar bruxismo. Aperto os dentes, ok? Começa a me dar dor aqui na cervical porque eu estou tentando controlar demais. Então, talvez é a hora de eu buscar a ajuda de um profissional. Eu conversar sobre os problemas que estão me acontecendo. Por que é que eu estou tendo estes problemas? Às vezes são causas que a gente nem imagina. A gente está achando que é uma coisa e é outra. Mas quando eu vou conversando com um profissional que tem a habilidade de me ajudar, ele vai mapeando e me ajudando a perceber porque quem vai perceber no fim sou eu mesmo. Porque sou eu quem tenho o problema, né? Dentro do trabalho da psicoterapia. Mas ele vai me ajudando, vai me indicando caminhos para eu perceber onde é que as coisas estão pegando na minha vida. Entende? Então, se você está fazendo aí um testezinho da internet, esqueça isso, tá? Esqueça. Pode ser bacana, né? Divirta-se com seus amigos, faça trotes, ok, tudo bem. Mas, a fim de você ter um tratamento, a fim de você sair da sua crise, a fim de você sair do seu problema, procure um profissional. Alguém que possa lhe ajudar. Primeiro, não quero procurar um psicólogo, não quero procurar um terapeuta, não quero ir num psiquiatra, nem um carvacatuça. Muito bem, então converse com um amigo mais íntimo, uma amiga mais íntima, né? Diga o que você está passando, vê se a pessoa consegue te escutar e entender e dizer não, eu acho que você precisa ir. Se você precisa de mais uma confirmação. Bacana. Elias, mais alguma coisa que gostaria de destacar, deixar mais claro da nossa conversa? Sim, eu gostaria de dizer assim, quando a gente fala de suicídio, nós falamos de um acontecimento social e também individual, familiar. Então, é uma situação que envolve multifatores que estão influenciando naquilo ali. desde a questão econômica até uma questão intrapessoal, de um trauma, de um problema psíquico profundo da pessoa. Então, assim, se eu pudesse dar uma dica, dica, se fosse bom, todo mundo vendia, mas se eu pudesse... Conselho de amigo. A gente está no boteco, tá? Tiramos aqui o crachá, estamos lá no boteco, como é que faz com isso tal? Então, a primeira coisa é, busque sentido para a sua vida. A vida não tem sentido em si. Ela não tem um sentido. A planta nasce porque tem uma força enorme dentro dela, chamado vida, que faz com que ela nasce. A gente nasce e também é isso. O sentido para a vida, quem dá sou eu. Quero trazer aqui um exemplo de um psicanalista muito famoso, que criou uma abordagem chamada logoterapia. e ele foi preso em Halschwitz, que foi o campo de extermínio nazista. E lá ele via as pessoas entrarem, saírem, entrarem, saírem. Algumas pessoas simplesmente desistiam no meio do caminho de continuar vivas. E outras queriam permanecer, queriam escapar daquela cena horroresca, daquele cenário devastador. E isso, para ele, ficou muito impressionado. Por que uns desistem e outros não desistem? O que tem de diferente? Estão todos submetidos ao mesmo horror. Falta de comida, falta de humanidade. O que tem de diferente? E aí ele começou a notar que as pessoas que continuavam a viver é porque tinham um motivo. Tinham um porquê. continuar vivo. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que sair daqui para cuidar da loja do meu pai. Eu tenho que sair daqui porque minha filha está lá. Eu tenho que sair daqui porque eu tenho um projeto e eu preciso terminar esse projeto. Então, as pessoas que tinham um sentido para a vida tinham mais força para dar conta daquele lugar horrível aonde elas estão. Então, a gente pode pensar que, às vezes, um pensamento de morte, um pensamento suicida ou um planejamento suicida ou até uma execução suicida porque são passos diferentes do suicídio, ele envolve uma perda de sentido profunda. Por que eu vou continuar vivo? Eu não dou conta mais de só viver. Então, a primeira coisa que eu diria é pense um pouquinho sobre o seu sentido de vida. Por que viver? Para que estar pulsando sangue, energia? Onde que está isso em minha vida? Às vezes, é um projeto que é uma coisa boa tirar fotografias, sei lá, visitar amigos, conhecer parentes, fazer uma árvore genealógica da minha família. Não importa. O importante é que eu encontre um sentido para tudo isso que não tem muito sentido. E o sentido quem dá profundamente sou eu. Entendeu? E se eu não dou conta de encontrar esse sentido, então, legal. Talvez seja a hora de eu procurar uma ajuda. Conversar com alguém. Comece conversando com os amigos. Comece conversando com as pessoas que você tem intimidade. Depois, se não deu, procure uma ajuda no tratamento. Procure uma ajuda profissional. Converse. Se você é uma pessoa religiosa, converse com o seu pastor, com o seu pai de santo. Converse com o padre. Converse com o seu guru. Não tem problema. Converse. Fale. E aí, quem sabe, a partir daí, você começa a organizar um pouco as emoções dentro de você. Perfeito. Muito obrigado pela nossa conversa, Elias, pela disponibilidade de vir aqui conversar com quem nos assiste no BNT. Obrigado, Kawane. Eu fico à disposição. Se alguém quiser conversar comigo, bater um papo, acho que o pessoal pode botar um telefone aqui. Sim. Pode colocar meu site. E se você quiser continuar a bater um papo, conversar comigo, eu estou à disposição. Vamos conversar, como eu falei. Vamos pôr as coisas para fora e encontrar um sentido na vida que é tão bonita para a gente viver. Eu espero que você tenha nos assistido, tenha entendido um pouco mais esse sentido do Setembro Amarelo e como buscar ajuda e oferecer ajuda a outras pessoas. A matéria completa sobre a nossa entrevista e também sobre os canais de atendimento aqui de Ponta Grossa e outros números em relação a cuidados com suicídio e preservação da vida você encontra na nossa matéria no nosso site bntonline.com.br. Continue nos acompanhando e sabendo todas as notícias de Ponta Grossa e região.